E tamo de volta com o último BRT pra casa Bom, eu consegui materiais o suficiente pra dar upgrade aqui no aumento da capacidade de vagão Vamos fazer isso com os nossos trens, com o nosso trenzinho, nosso pwit que tá aqui Enquanto a gente se recupera aqui Eu tô com fome, eu vou dar gulache pra esse cara Deixa eu fazer o seguinte aqui Já terminou o upgrade Vamos dar continuidade aqui Tem um monte de personagem com fome Mas é aquilo, é um monte de personagem com fome que eu simplesmente não ligo Esse velho aqui não pode ficar com fome Dá gulache pra ele Esse cara aqui, esse cara é nível 2, essa mulher é nível 3 Vamos parar na cidade Na cidade provavelmente tem alguma coisa pra comprar O médico cura o que aqui? Não tem ninguém que precisa ser tratado Vamos comprar aqui no... Olha só galera Dá pra comprar coisa no vagão Maravilha, cara Eu tenho uma grana alta aqui Eu posso comprar? Vagão de oficina Vagão de cozinha Será que é bom ter um vagão de cozinha? Definitivamente é bom, não é? Eu acho que eu vou comprar um vagão de cozinha Pronto, comprei um vagão de cozinha Vamos comprar agora munição de rifles Munição de rifles Pra gente não ficar sem municione Comprar municione de pistoleta também Arriba, é aí Deixa eu ver Só o suficiente E talvez comprar uma arma boa Vamos lá Eu tenho 5 mil Essa pistola é boa Qual que é a melhor? A Parabellum eu já tenho Esse rifle eu não tenho Eu tenho um rifle... Nossa, tem um rifle diferente Rifle curto MK Rifle de granadeiro, carabiner Caramba, tem uns negócios bons aqui Mover pra cá Acho que eu vou comprar uns negócios bons aqui Vamos lá Vamos vir no nosso inventário Tem bastante coisa que a gente pode vender aqui Talvez eu deva vender madeira Vamos lá Não, madeira dá pouquíssimo dinheiro Deixa eu ver aqui, cara Sinceramente Esse rifle automático de fuzileiro Ele é muito bom Ele é uma metralhadora Talvez seja bom comprar Esse aqui é de operador Ih, mano Eu vou comprar esse rifle É nosso Esse rifle aqui é aquele rifle Como é que é? Rifle de assalto, né? Vamos Vamos ver aqui o vagão A composição de vagões, né? Ou será que não tem como mexer na composição de vagões aqui? Não tem como mexer na composição de vagões aqui Eu ganho o vagão Mas eu não posso botar o vagão no trem, né? Ah, o vagão da cozinha tá aqui, ó Tô viajando Ah, vamos lá Quem eu posso colocar como cozinheiro aqui? Hum, eu acho que tem que ser a mulher, né? A mulher tem que cozinhar Esse aqui é nível 2 Esse aqui Esse aqui cozinha à noite E o que que tem pra cozinhar? Sopa, torta de maçã Olha que interessante Tem como pesquisar Café, torta de maçã Carne mais erva é igual Pera Eu faço alimento Caramba Olha que legal Cara, isso é bom demais Eu produzo alimento Eu produzo Eu uso 10 mais 20 ervas Eu faço 20 de comida Isso é muito foda, cara Eu devia ter Ter feito Ter conseguido um vagão de cozinha cedo Eu vou dar mais um upgrade nele aqui No isolamento térmico Pra gente não passar frio à noite Caramba, que legal, cara Um vagão de comida Vamos lá Beleza, a melhoria do vagão terminou Vamos dar Vamos dar partida aqui Eu tô meio que sossegado agora Deixa eu ver aqui Eu tô com 59 Eu quero ver quanto de comida eu vou ficar Demora um tempo pra fazer, hein Demora um tempinho Eu tenho vários personagens aqui com fome Ó, esse cara tá trabalhando Eu vou dar sopa pra ele Os caras que tão trabalhando Eu vou dar comida Pros caras poderem trabalhar direito Os que não tão trabalhando Os que são vagabundos Eu vou deixar sem comida Esse aqui não tá trabalhando O Camil O Camil é importante, né Toma sopa de legume, Camil É o seguinte Temos aqui Chalinsko Vamos dar uma explorada no lugar aqui, né Tá começando a ficar frio Quem a gente pode colocar? Zelador, invasor Eu acho que todos esses caras aqui Podem invadir ali a casa rapidinho Vamos mandar eles E ali em cima No comerciante Talvez eu possa mandar um pequeno grupo ali E vamos parar o trem Deixa eu ver um negócio Inteligência Essa personagem Ela só usa metralhadora, né Ela não tem muita Muitas opções de escolha aqui Cozinha precisa de carisma Mas eu não vou colocar ela na cozinha, não Batedor Olha, acho que eu vou guardar uns pontinhos O outro cara o pôr de nível Talvez eu bote esse cara na cozinha Pronto Quando ele upar Eu vou poder pegar cozinheiro pra ele Alguém chegou aqui Vamos explorar Tem que sempre ficar atento aos bônus A partir de agora Pra gente poder olhar os lugares direitinho Senão A gente nunca vai conseguir fazer nada direito O que que eu posso melhorar no meu trem, cara? Na artilharia, por exemplo Deixa eu ver Acho que não tem nada que eu possa melhorar aqui Medida de segurança Fornalha Vedação É só besteira Hospital Não tem ninguém machucado O hospital tem a própria fornalha dele Mas eu não tô nem aí Eu acho que eu vou ter que melhorar A fornalha aqui Se bem que o motor não tem tido mal funcionamento, né Eu tô me perguntando isso Mais espaço pro inventário do trem Será que isso aqui seria bom? Acho que eu não vou fazer nada Eu vou guardar esses recursos aqui Deixa eu ver a cozinha, na moral O vagão de cozinha talvez seja melhor Dar um upgrade nele Vamos ver Medida de segurança Material forte Durabilidade em 200 pontos Vamos fazer isso aqui Bota os caras pra trabalhar E é isso Vamos lá O Pavel O Pavel O Pavel tem dois pontos pra colocar aqui Eu queria colocar ele como cozinheiro Caramba, ele tem muita coisa boa pra pegar aqui Trabalhador, fuzileiro, operador Não vou pegar batedor, não Sniper é... Eu tenho snipers demais aqui Dominique agora é um médico melhor Beleza Vamos só passar o... A velocidade aqui O que que tem no local? Uma forja de metal O cara achou erva A outra achou alguma coisa Nossa Senhora! Ainda bem que eu vim aqui Combustível, metal, erva Estimulante Kit de primeiros socorros Comida Caramba! Volta pro trem E... Vamos... Começar a alimentar a galera à noite? Que eu acho que é uma boa ideia Vamos lá Ração completa Vamos começar a alimentar todo mundo Vamos avançar aqui um pouquinho Não havia nada por lá, Major Apenas ruínas Ok Então vocês saem daqui de cima Vocês vão pra floresta aqui em cima Ou eu mando um pessoal cascudo aqui Pra poder caçar Eu vou mandar esse pessoal aqui Vocês voltem pra casa Pro trem Major, tem um minuto? Sim, Capitão Aquela família de novo Gostaria de discutir a situação com a família que estamos escoltando Sinto que devemos repensar isso Independentemente das nossas ordens As ordens foram claras, Capitão Levaremos a família para Nis... O que você acha que devemos fazer? Sei que Madame Deminova mencionou Pergler E nosso governo provisório ordenou que ajudássemos Mas se eles forem membros da família do Bizarre Deus nos acuda Nenhum dos lados Nos deixará com esse tipo de vantagem, Major Ainda bem que ninguém parece saber de nada Se os vermelhos ou até mesmo os brancos Suspeitassem de algo Eu não acho que teríamos chegado até aqui Hum... O que você aconselha? Lenger evita seus olhos virando para o lado e coçando o queixo Muitos são czaristas E muitos não são Eles não são Mas o exército imperial da Rússia Major Temo que eles interfeririam e colocariam a família em perigo Se não pelos agentes inimigos por pura incompetência Minha filha tem mais ou menos a mesma idade que a garota Anastasia Não gosto da ideia de ela ser usada em uma jogada política E ainda menos executada Ela ou seus irmãos não escolheram ter sangue nobre Hum... O que você aconselha? Há a possibilidade de o exército vermelho esperar por nós em Nis não sei o que Isso colocaria a família em risco Meu conselho é que você os deixe nos arredores de uma cidade com uma escolta Com um dos nossos soldados? Sim, alguns já discutiram essa questão comigo Agradeço por você ouvir meu conselho, Major O que está pensando? Olha A família Eu quero ouvir o Capitão Langer O meu amigo Eu não acho que essa é uma família czarista Eu vou seguir as ordens à risca, galera Eu vou seguir Seu conselheiro ranja os dentes Seu conselheiro ranja os dentes e você não diz nada Há uma tristeza em seus olhos, mas ele não deixa transparecer Ele sai sem nenhuma palavra Eu vou seguir as ordens à risca, tá? Eu não me... Sinceramente Eu não me importo Se vai dar merda ou não Eu vou seguir as ordens à risca Não tô nem aí Deixa eu ver o vagão de cozinha Como é que tá Quanto tempo falta pra fazer a comida Rapaz, a comida demora pra ser feita Demora pra fazer comida Eu acho que esse upgrade aqui, ó Mesa de corte Economizando mercadoria Área de trabalho Isso aqui ajuda, né? Cozinheiro Tá terminando aqui Deixa eu acelerar um pouquinho aqui Voltou um grupo O outro grupo chegou ali Eu não tenho herbalista, mas eu tenho caçador Talvez eu ache comida Olha só Fizemos uma busca O traço caçador ativou Sobrevivente também Pegamos 19 de alimento Isso é bom 19 de alimento é bom Vamos voltar Vamos lá Tchum tchum Aqui no bosque só tem madeira Não sei se valeria a pena Mandar todo mundo pegar Madeira eu não quero não Tô nem aí Eu vou vir aqui Será que tem uma arma boa Pra comprar nesse lugar aqui? Vamos mandar aqui Pra Zavirov Zav... Zavirovka 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 O cara o podnível Cozinhando lá Vamos ver o que eu posso Colocar nele aqui Eu acho que eu não vou usar Esse cara em combate Um engenheiro Granadeiro Médico Trabalhador Ele tem bastante forma Cara Ele poderia ser Um combatente, né? Forma e destreza Eu vou colocar ele como Operador de metralhadora Por parível que encresça A gente precisa De um operador de metralhadora E parece que a gente Terminou a comida Deixa eu ver Tá fazendo aí Tá fazendo mais A gente meio que Terminou a comida O cara subiu Pra subtenente Mano, os caras Estão recebendo Uma promoção Atrás da outra Deixa eu ver aqui O que esse cara Pode ser Esse cara é nível Altíssimo Ele é o melhor Trabalhador da gente Trabalhador da forma E vontade É uma coisa boa Deixa eu ver Eu posso mandar Uns caras lá pra baixo Eu posso mandar pra cá Ali é uma casa Onde só vende item Acho que eu não vou mandar Ninguém pra lá Deixa esse cara Vim aqui na Na venda aqui Olha só Tem umas arminhas aqui Eu queria muito Muito, 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 muito Comprar Ou granada Ou mina terrestre Eu queria Ou um ou outro Deixa eu dar uma olhada aqui Munição de metralhador Ou de rifle Seria uma boa vender Eu tenho mina terrestre Eu só não tenho granada Olha só Vou comprar Comprar uma granadinha Eu tô com muita munição De rifle, não tô? Deixa eu vender Uns 200 Pronto Vambora Eu tô com bastante Eu não costumo vender Mas Como eu tô com bastante Não tem problema Vamos sair com o trem Com essas rações aqui Pela metade Vamos dar comida pra moia aqui Gulache pra você Você é um trabalhador Ok Eu não vou te dar nada não Vai ficar com meia ração aí Primeira vez que eu tô tendo Que gerir os recursos de alimento E eu vou dizer pra vocês Que não É assustador a princípio Mas depois fica Fica tranquilo O trem para na estação Ah mano Mais boca pra alimentar Médico Trabalhador Engenheiro Caralho 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 mano Eu não tenho comida não Ih Eu tô com excesso Ih 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 Eu tô com excesso de soldado A patente desses caras É alta Nível 4 Sniper Eu posso mandar uns caras Embora aqui né Ah mano Não queria mandar muita gente Embora não Não queria mandar muito Personagem embora não Vamos lá Entra 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 Esse cara vai embora Tchau doido Desculpa cara Comunista Tchau Adeus Peço desculpa cara Soldados com recompensa Serão deixados Como assim Acho que não tem nada aqui Eu vou Vou deixar ele aqui Adeus cara Tchau comunistinha Comunistinha de merda Adeus comunistinha Agora temos um cozinheiro nível 4 E um trabalhador Meu irmão Esse cara é um engenheiro né Ele é um engenheiro E ele é um sniper Foda Não Esse cara é trabalhador Eu sou trabalhador Cara Eu sou trabalhador Esse aqui que é o engenheiro O cara da granada Esse maluco é o que? Espero que você seja um bom Um bom médico Rapaz Ele é um ótimo médico Esses personagens São muito fortes Esses legionários aqui É o seguinte agora Esse cara É um cozinheiro De que nível? Vou colocar um cara nível 4 Aqui no lugar dele No lugar desse aqui Eu vou colocar um cozinheiro Nível 2 Vamos colocar o padre O padre Favo de melo Pra cá não tem nada Acho que eu vou pegar Medidas de segurança Por um motivo Pra gente poder pegar Economia de De comida né Vamos lá Vamos trabalhar Enquanto o nosso Nossos soldados Batem perna Até chegar no vagão Aqui Ah lá Fizemos bastante alimento Vamos dar comida Pra todo mundo agora Alimentar todo mundo Parece que a gente conseguiu Alimentar todo mundo São 72 vagões por dia Meu Deus 72 alimentos por dia Não vai rolar não Vamos ter que diminuir A ração O que que tem aqui Pra comprar? Nossa Só pouquíssima munição Uma Parabellum Acho que eu vou comprar E é isso Vamos lá Vou vender Um revólver aqui Pronto Toda vez que comprar Uma Parabellum Vende uma pistola Dessa boa Vende o revólver Eu acho que eu vou Estar usando Dois médicos Por missão Agora né Só pra gente Upar o médico Eu quero ter Médicos nível alto Enquanto o seu trem Parte Você repara Que há uma Comoção no corredor Assim que sai da sua cabine Um soldado Arrasta você Até a janela E insiste Para que olhe Pois há alguém Seguindo o trem A cavalo Com certa surpresa Você observa Que é verdade Um homem vestido Com o uniforme Dos cossacos Com a insígnia Do exército branco Realmente está Seguindo o seu trem Para a surpresa De todos Ele consegue alcançar Então ele fica em pé Sobre o cavalo E pula para dentro do trem Você vê seus soldados Puxando ele para o interior Você caminha rapidamente Pelo trem E chega ao último vagão Onde o cossaco está Ainda ofegante No meio de um círculo Formado pelos seus soldados Estão todos te olhando Ansiosamente Assim como o cossaco Vê você Ele começa a falar Por favor Pare o trem Para poder voltar Ao meu cavalo Assim que entregar Minha mensagem Entrega a mensagem Eu vou parar Você acena com a cabeça Para um dos seus soldados Que corre para contar Para o engenheiro O homem nervoso Na sua frente Se esforça Para impressionar Ele adota Uma postura rígida E militar Sem exibir Nenhuma emoção Entretanto Você consegue ver Que ele está Claramente exausto Ele provavelmente Procura você há dias Dormindo muito pouco Major Tenha uma mensagem Do nosso tenente Ele precisa da sua ajuda Para defendermos O aeródromo Recebi ordens Para não voltar Até te encontrar Você pode pedir Qualquer coisa Como recompensa Ih Vou pedir comida Entendido Cuidaremos disso Após se dar conta De que ele finalmente Conseguiu cumprir a missão Seu corpo é tomado Pela exaustão E cai no chão Enquanto seus soldados O reanimam Com alimentos e água Ele agradece Após dar a você A posição do alimento Ele deixa o trem Caramba Farrapos e ossos Cadê a missão? Lá em cima Olha o caminhar Do alimento Eu vou ter que ir ali Para cima Fazer essa missão Simboeiras Como eu tinha dito Eu vou montar um esquadrão Com dois médicos Esse esquadrão De baixo É o esquadrão Classe A Deixa eu ver Se eu posso levar Aqui é uma missão De nível 3 Eu não preciso levar Gente nível alto A pistola dela é boa A metralhadora Dele é legal Mas eu prefiro Aquela outra Metralhadora nova Então você usa Essa daqui Eu quero a nova Eu acho que Eu vou estar levando Mais um doctor Um doctor Na missão Essa mulher Eu não vou levar Eu vou levar O velho Não Não vou estar levando Na moral Espera aí Eu acho que Eu vou tirar ela A nossa médica Sai daqui A Magdalena Sai E eu vou estar levando O outro velho Para a gente poder Para a gente poder Ter um Uma missão Bem 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 Feita com o médico Aqui upado Sai bomba de fumaça Cabeça baixa Pronto Para proteger Eu vou ter que dar comida Para ele Eu vou dar um café Para o velho Putz Mas ele está Sem moral Aquelas comidas Fazem diferença Mas não tem problema Não Velho Você vai lutar Bem Vai dar tudo certo Esse fuzileiro Aqui vem Eu vou tirar Esse fuzileiro Nível alto Aqui Eu vou colocar Um snipper Esse cara Aqui Implacável Lerdo Eu acho Que eu vou levar Um sniper Um sniper Novo Aqui Vamos lá Zona da morte Camuflagem Tira isso aqui Isso aqui Coloca Distração Reconhecimento Não sei se é uma boa Acho que reconhecimento Está em falta Pronto Reconhecimento Quem mais Eu posso levar Mais um Granadeiro Eu acho Besteira Moralista Hum Alguém de metralhadora Seria bom Acho que eu vou levar Esse merda Aqui Vou levar Dois caras De metralhadora Mesmo que Não precise Então tá Metralhadora Granada Nananana Ah vou acabar Levando a médica De novo Simbora Putz ela é nível 5 Desperdício Vamos com esse grupo Aqui Vamos lá Vou acabar Levando um médico Só porque É o suficiente Para ganhar XP 3434341 Vamos lá Pensando bem É melhor levar Um cara Só Senão fica Dando Fica dando Merda É besteira Levar Vários caras Vocês Vocês Vem pra cá Tomara que Vocês Não fiquem Doentes Chegamos Seus soldados Chegam no local Indicado no mapa Nada sugere Que seja o lugar Certo Pois há poucos Indícios de conflito Aqui Então o som De disparo De rifle E cor Pelo ar Eles Reparam Uma passagem Entre duas Pequenas colinas Até um vale De onde os Disparos Parecem estar Vindo Você precisa Decidir Se continua Vai embora Continua Simboeiras Ajudar Com a defesa Do aeródromo Nossa senhora Tá dando Uma travada Fudida Essa missão Aqui tá travando Demais Galera Tá diferente Aqui Ano Pane Os caras vão Atacar Nossos aliados Ali Presúvam Sa Matos Cara Presúvam Sa Nossos aliados Ali Sons Pove em Pove em Pove em Repág 12 Pove em Porque a gente começa no combate já, né? Ah, vamos lá. Granades, não precisa de granada, né? Acho que não precisa. O bioneta poderia ir pra lá, mas... Não sei se vai ser uma boa ideia. Conseguindo flanquear uns, cara. Nossa, tá cheio de inimigos aqui. Zona da morte pra cá. Acho que eu vou vim pra cá, pra frente com os caras. Ano. Vipraven, pane! Eu preciso atirar ali. Pane. Eu vou no moço. Pujeme za pomoc, legionáři. Ti zatracení bolchevíci malem všechno zničili. Musíme začít opravotovat létadlo. Nemohu postradat ani jednoho muže. Takže bych ocenil, kdybyste došli pro tesáže, z nedaleké věstnice a přinesli látky. Som. Beleza, vamo ter que ajudar os caras aqui. Pai, não abriu, não? Presúvam sa. Uai, tá bom. Vamo catar as coisí aqui. Doi pano? Como é que eu faço pra doar aí? Tak sa, pozrieme, čo tam je. Rozumiem. Eu tenho que catar pano pelo mapa pra doar pro cara. Aí je foda. Presúvam sa. Áno, panie. Vaše, rozkaz, áno. Připraven. Přesně tak, pane. Sem na cest, to by šlo? Pos, áno, pane. Zde? Áno. Počúvam? Áno, už jdu. Aquela caixinha ali é pra doar pano. Áno, pane. Não é pra catar nada. A gente vai atrás de pano aqui, pra gente poder doar pros caras. Vamo lá. Jdu na pozici. Tem pano aqui. São 200, deve dar, sei lá, de 20 em 20? Podívám sa. Ou 50, vamo ver. Áno. Já dám crit. Tak já to vypáčím. De 50 em 50, é. Som na cestě. Mětáu. Snáď to bude stáť za to. Vidím na přítele. Rozumiem. Ako rozkážete, pane. Vyrážam. Výbělou mejdu má taký? Áno, pane. Zaujímám pozíciu. Áno. Počuvám. Právédá. On. Áno. 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 Éno. Áno. O cara deu um tiro no nada ali Dá pra vir aqui pelo mato Vamos lá, zona da morte Pensei que os caras fossem vir pra cá Mata Maluco, não tá no range Pô, tá de sacanagem, cara Não tava no range de matar o cara, não? Eu vou finalizar essa patrulha aqui A outra patrulha ali E não vai sobrar absolutamente nada deles Vamos lá Zona da morte aqui Pega a metralhadora Mira aqui Aqui na frente Fuzileiro vem pra cá Agora vai dar certo Carrega, carrega, carrega Pronto Perfeito, não sobrou nada Pera, esse aqui tá ferido? Ah não, ele tá em stealth Tem mais pano aqui na frente Metal Metal, pano Eu acho que eu vou ter que finalizar a parada dos panos 150 Tá faltando Onde será que tem mais pano aqui? Encontre o carpinteiro Eu quero mais pano, galera Pra gente terminar Eu tô com medo de finalizar essa quest aqui agora E ela sumir Mas como eu não vi mais nenhum pano no mapa Eu vou falar com o carpinteiro Vamos falar com o carpinteiro primeiro Vamos lá Ano, pane Už jdu Váte plnou prachá, né? Pamula Zdravím, dobrý muž Neviete náhodou, kde je městný tesár Potrebujú ho na letisku Tesář, hm? To jsem já Bílejm pomůžu o to nic Ale nejdřív se musíte postarat o to Aby nám ty zdegenerovaný rudy Nezničili vesnici Aš je všechny zabijete Úplně do posledního Přijte pro mě A já s váma půjdu na letište Caramba, o velho vingativo Tá bom Ele quer que eu mate todos os brancos Už jdu Čekám na rozkazy Rozkládam Pri pravený Vamo lá Pri pravený Atrai pra cá Cachorinho Podle rozkazu Ven, cachorinho Tadinho, ne? Voskva, ne? Vyražam Ano Počuvam Rozumiem Áno, pane Ako rozkážete, pane Vidím nepríjeden Som na ceste Pera, oni stou matando populace Som na ceste Estou matando civils Ano, pane Ano Už jdu Tohle je pro tebe Připraven Rozumím To by šlo Vyzeráte, že jsme v suchu Pane Áno Toto je viac než dosť Odozdáme tie látky Bielim Nech môžu začať So pravami Tá, vamo fazer o seguinte Áno, eu vou salvar aqui Pra não dar aquela merda, né? Áno Čekám na rozkazy Hned stábul Vamo mandar o cara Entregar o panu lá I já volto, galera Ae, vamo entregar aqui Áno Díkujú vám Tíle látky nám pomohou So pravami Áno, pane Ok Eu entreguei aqui antes Porque eu achei que não fosse Dá pra entregar depois Vamo voltar lá pros caras Áno Ae, vamo lá Hned tam budu Vamo proteger o vilarejo Postaram se o to Os vermei tão matando todo mundo Přesně tak, pane Ne priadil Rozumím Hledám crit Morre todo mundo Toma Ano, pane Eu tenho percebido pouca diferença Entre as armas, né? Dá pra fazer uma missão Com as armas Nível baixo Não precisa ter as melhores armas Eu acabei percebendo isso Jogando Beleza, matamos todos os vermelhos Podívan se Rozumím Hned tam budu Pano Pano Rapaz Esse pano Přesně tak A gente pode usar pra Pra dar upgrade Nas Nas Barracas, né? Ano Rozumím Por aqui não dá pra passar Nemusíte mi nic říkat Vím, že jste nemohli zachránit všechny Podívejte, jak mi rudí zmasakrovali syna Coitado, mano O velho tá louco, cara Mataram os filhos do... O filho do velho Ele tá muito puto Caramba, tem um montão Eita tosse, filha da puta Eles não capturam nada lá Beleza, não precisamos brigar com ninguém Ou a gente vai ter que brigar aqui Dí, vamos ter que brigar aqui Že se mňa ochránili, legionáři Tohle místo bude stačit Připravený Aha Zaujímám pozíciu Blom, teky máta oskára, řekně? Som tu Skrýjeme sa Připravenější už nebudu Zaujímám pozí Olíme, oni atirando no velho Zaujímav Que filho da mãe, cara A missão já tá até bem sucedida Eu não preciso matar Eu só mato aqui se precisar ganhar XP Vamos vim pra cá Rozkladám Připraven, pane Aquele cara ali vai morrer Bé, to má sniper, ó Boa, morreu Pane Beleza Ano, pane Ano Zde, už jdu Missão cumprida, galera Essa foi uma missão tranquila No começo deu umas travadas Fudida Eu pensei que fosse travar a missão toda Mas é isso Vamos vazar daqui Neto tambudo Eu tô gostando que as missões tão mudando, né É, no começo os mapas eram muito parecidos Mas O tempo tá mudando os mapas As missões tão ficando diferentes Ano, pane Deu pra coletar bastante recurso aqui Metal, pano Até granada Vamos lá Medalha Acho que eu vou dar medalha pro novato aqui Pronto Pra você também Ah Pro cara novo aqui Beleza Missão cumprida Enquanto você deixa o aeródromo Um soldado branco a cavalo O alcança Recebi instruções para levá-lo ao nosso acampamento de suprimentos Venha comigo Ele guia seus soldados até um acampamento pequeno Mas bem defendido A alguns quilômetros do aeródromo Os soldados brancos defendendo o local Observam você com suspeita Apesar de deixarem vocês entrarem Ao menos uma dúzia deles observa cada movimento Ahm Olha Cápsula de artilharia Alimento ou combustível Alimento, né Alimento é melhor Enquanto seus soldados pegam os caixotes do recurso escolhido As expressões dos soldados brancos ficam cada vez mais irritadas Você parte o mais rápido possível Maluco Ai ai Foi uma boa missão Carisma pro velho Pronto Carisma é bom pra ajudar Nas habilidades de cura dele, né Esse aqui bota carisma também Ou bota destreza, hein Bota forma, né O cara ganha mais HP Esse aqui é o sniper Vontade Pra não errar nenhum tiro Vamos parar aqui um pouquinho Ahm O que que tem pra comprar aqui Olha só Bastante comida Ahm Torta de maçã Salada de legumes Carne Rapaz Vou comprar carne Vou comprar Peixe E é isso Carne e peixe é bom Acho que eu vou vender um pouco de combustível aqui Só pra conseguir recuperar a grana que eu gastei Nosso carvão tá tão caro Vamos lá Pronto, tá bom Não vou vender muito não Beleza Voltem E a gente tá quase chegando na cidade Vamos lá Cadê o resto do grupo Vamos melhorar as rações aqui Pra diminuir a fome de todo mundo Como é que tá a cozinha Como é que tá o cuisine Ahm Eu preciso de madeira pra dar upgrade aqui Agora eu preciso de madeira Agora O vagão de artilharia tá vazio, né A missão foi à noite O vagão ficou vazio Ahm Vem você pra cá, velho Quer dizer Vem esse velho pra cá Você, mulher Não sei se eu posso mandar Vou colocar esse cara novo aqui Pronto Acho que tá na hora de eu só ir Na floresta eu não sei se vai ter madeira Vai ter comida, né Um rapaz subiu de patente Se eu quiser que esse cara seja um Cozinheiro, ele tem que ter destrida Vamos lá Vamos lá Vai ser cozinheiro, doido Vai cozinhar Cozinheiro dá destreza e carisma É bom pra médico, né Provavelmente Bom 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 Olha O final é bem ali Eu vou dar uma vasculhada aqui, galera E vou parar na cidade ali Vamos ver quem é que pode vir aqui no meio do mato Quem é que tem herbalista Eu gostaria de poder procurar É... Os personagens por habilidade Tipo herbalista Olha esse cara aqui Esse cara aqui vai junto Esse maluco vai junto Vamos lá Maluco, tu é herbalista Vai lá no meio do mato com os caras Ali em cima Invasor, zelador Invasor... Eu vou ter que montar um novo grupo Um invasor, zelador Vou pausar aqui até eu montar Eu não tenho invasor Eu só tenho zelador Eu vou mandar a mulher A mulher lá em cima Junto de mais um carinha E vamos parar o trem um pouquinho Procura aqui Conseguimos caçador Sobrevivente Herbalista Nossa, comida e erva Perfeito Dá pra cozinhar Vamos mandar esse esquadrão ali agora Atrás da madeira ali A gente vai precisar de madeira pra dar upgrade Pasculha aqui a casa Esse cara aqui é o padre, né? O padre cozinheiro Porra, padre Ok, o que que tinha na casa? Nossa, só carvão Aí é sacanagem, né, meu amigo? Aí é foda, né? Volta pra cá Beleza Conseguimos 109 de madeira Perfeito Nossa, esse esquadrão aqui Ficou sem condições Ele literalmente foi exausto Vamos melhorar nossa cozinha, galera Antes de encerrar Eu odeio ter que mexer aqui É por aqui Eu sou muito burro Talvez eu deva fazer Mesa de corte Vamos fazer mesa de corte Pra gente poder pegar novas receitas Que é uma tarefa interessante Vamos lá O médico foi promovido Quer dizer, o padre foi promovido Carisma Boa Terminamos a melhoria de vagão Vamos dar Partida aqui Os caras estão Exaustos aqui Exaustos Esses caras não vão conseguir lutar Ou fazer nada Por um bom tempo Vamos parar aqui Pra eles subirem no trem Beleza, consegui Mano Esses caras estão Exaustos Não pode trabalhar Não faz nada Não tem atributo Caramba Só sai quando O negócio dele Chega sem Aí fodeu Aí é complicado Né, jogo Exaustão, né Deixa eu ver se dá pra botar eles no vagão médico Exaustão não conta como doença Como problema Então eles não ficam no vagão médico Vamos parar na cidade aqui Aí Nosso trem é tão bonito, cara Ah, não tem nada na cidade, galera Beleza Eu vou comprar comida, então E Talvez vender recursos pra você Já tem dois mil Vamos lá Acho que Eu não vou deixar descer menos de 500 ou 600 de combustível Porque eu tô com medo de chegar na Sibéria e morrer congelado Então É isso Bom Eu vou encerrar por aqui, galera A gente encerra enquanto a gente tá ganhando, né E vejo vocês no próximo episódio de Last Train Home O último BRT do Rio de Janeiro Fui E aí Obrigado.